Bom dia, quinto ano! Hoje vamos fazer algumas atividades revisando alguns conceitos que nós vimos na pochila nessa unidade 1. Primeiro eu gostaria de lembrar vocês que se vocês não puderem imprimir a folha, tudo bem, é só dar as respostas no caderno, tá bom? Vamos relembrar algumas coisas aqui. Nós estudamos sobre o verbo, verbos que indicam ação, sabemos também que o verbo pode indicar o fenômeno da natureza e também pode indicar um estado, como a pessoa se encontra. O verbo possui três tempos. O presente, que é aquela ação que está acontecendo no agora, no hoje. O passado ou pretérito, que é a mesma coisa, só muda a nomenclatura, que indica uma ação que aconteceu no ontem, há pouco tempo ou antigamente. E o futuro, que indica uma ação que ainda vai acontecer. Pode ser amanhã, pode ser mais tarde. E nós vimos também sobre o modo indicativo, que é quando o verbo expressa uma certeza, algo certeiro, real, verdadeiro. O presente do indicativo, nós já sabemos que o presente é o agora, algo que está acontecendo no momento da fala ou da escrita. Então, de modo geral, nós temos essa noção de que o presente do indicativo é quando o verbo indica um fato que acontece no momento da fala ou da escrita. Porém, o presente do indicativo também pode indicar uma ação que acontece com frequência, de forma habitual, sempre acontece. Ou que vai acontecer um futuro próximo, vai acontecer em breve. Nós também vimos sobre concordância entre pronome pessoal e verbo. Vamos relembrar também. Quando há essa concordância entre pronome pessoal e verbo, é quando nós flexionamos o verbo para que ele concorde com o sujeito de uma frase. O verbo, ele concorda com o pronome em pessoa, que é eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, e em número, sendo singular ou plural. Vamos relembrar aqui o que é sujeito de uma frase. O sujeito é a pessoa ou o objeto, é o elemento da frase que sofre algum tipo de ação, tá? Então, na frase, a professora marcou prova para a semana que vem. Se vocês quiserem descobrir o sujeito de uma frase, é só fazer a pergunta. No caso dessa frase, vamos observar o contexto. Quem marcou prova para a semana que vem? A professora. Então, o sujeito da frase é a professora. Se eu dissesse, o celular caiu, eu poderia perguntar, quem caiu? O celular seria o sujeito da frase. Então, na frase, a professora marcou prova para a semana que vem, nós temos o sujeito que é a professora, tá? Professora também é um substantivo, é um nome, né, para essa profissão. E aí, nós observamos que a professora, o sujeito da frase, ou o substantivo, o professor, ele pode ser substituído por um pronome. Pode ser trocado por um pronome. A gente substituiu aí por ela, o pronome ela. Ela marcou prova para a semana que vem, porque professora é um substantivo feminino, tá bom? Então, nós observamos que nas duas frases, a frase com o pronome, ou a frase com o sujeito ali, mostrando o substantivo professora, as duas frases permanecem com o verbo. A professora marcou, observem que o verbo está concordando com o sujeito, a professora, que está no singular, a professora, uma única professora. O pronome, ó, ela marcou, continuou no singular, portanto o verbo, ele também tem que continuar no singular. Agora, se nós disséssemos, os professores marcou prova para a semana que vem, aí não teria acontecido essa concordância. Observem que não há uma combinação entre o pronome e o verbo, tá? Então, se eu dissesse, os professores marcou, eu estaria dizendo algo errado, né? Fora das regras da língua portuguesa. Mas eu deveria dizer, os professores marcaram. Então, eu flexiono, eu modifico o verbo para que ele concorde com o pronome ou com o sujeito da frase. Ok? Feito isso, a gente relembrou aqui os conceitos que estudamos. Vocês farão algumas atividades. Primeiro, vocês devem circular os verbos de cada frase e escrever em que tempo eles estão. Por exemplo, letra A. Maria comeu a maçã. Então, vocês já observam qual é a ação, qual é a palavra que está indicando o movimento na frase. Então, aí na frase A é comeu. Comeu, nós já sabemos que está no tempo pretérito. Então, vocês vão circular o verbo comeu e escrever na linha frente pretérito, né? Que é o tempo em que esse verbo se encontra. E fazer com as demais frases. Na atividade 2, vocês devem reescrever as frases na primeira pessoa do plural. Vocês precisam lembrar aqui que é preciso flexionar os verbos, ou seja, modificá-los para que eles concordem com o pronome de cada frase, tá? E aí, nós temos aqui, por exemplo, eu comprei o presente. Observem que eu está na primeira pessoa do singular. Eu, primeira pessoa do singular. A primeira coisa aqui que vocês devem fazer é identificar qual é a primeira pessoa do plural. Vamos lá. Eu, tu, ele, nós. Nós, primeira pessoa do plural. Então, eu reescreveria a frase da seguinte forma. Nós comprei o presente. Opa, observem que o verbo, ele precisa ser flexionado. Eu falei de propósito para que vocês ouvissem a maneira errada. Ó, nós comprei o presente. Não concorda. Eu preciso concordar o verbo com o pronome. Então, nós compramos o presente. Tá? Então, eu flexionei o verbo para ver essa concordância, tá bom? Vocês vão reescrever todas as frases com a primeira pessoa do singular. Então, aí é só trocar o pronome eu pela primeira pessoa do singular. E também flexionar o verbo. Uma dica aqui, gente, é que vocês escrevam a frase e leiam ela para saber se está tudo concordando. Se ficou alguma coisa fora do lugar. Se, de repente, o verbo não concordou com o pronome. Vocês vão perceber só de ouvir, tá bom? E aí, nós passamos para a atividade 3. Aqui, vocês precisam completar as frases usando os verbos no presente do indicativo. Então, observe que no final de cada frase eu coloquei um verbo na sua forma original, sem modificá-lo. Então, por exemplo, eu não posso simplesmente encaixar o verbo sair na frase A. Eu sair todas as noites. Primeiro, eu preciso entender o tempo, né? O tempo que eu pedi aí foi presente. Então, eu saía todas as noites? Não, saía está no tempo passado. Eu preciso fazer no agora. Eu saio todas as noites. Então, eu vou flexionando cada verbo para o tempo presente. E no final, também leio a frase. Isso é muito importante para que vocês percebam se houve erro ou não, tá bom? Lembrando do tempo presente. Na atividade 4, nós temos algumas frases também. E aí, vocês precisam classificar os verbos. Eles estão em destaque, né? E vocês vão classificá-los quanto ao número. Escrevendo S para singular e P para plural. Lembrando que singular é uma única coisa e plural é mais de um elemento. Então, nós temos aí. Os homens destroem o planeta Terra. Nós já de cara, ouvindo a frase, nós já percebemos que essa frase está no plural. Os homens destroem. Falando mais de um elemento, tá? Essa está bem tranquila. Só para vocês treinarem mesmo essa questão do singular e plural. Na atividade 5, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o verbo indicativo. Vocês já fizeram atividades parecidas na pochila, então resolvi trazer ela novamente para que vocês desenvolvam ainda mais esse tipo de atividade. Então, aqui, vocês vão marcar. 1. Para ações frequentes, que são aquelas que ocorrem sempre de forma habitual. E 2. Para ações que acontecerão em breve, no futuro próximo, tá bom? Tá bem tranquila essa também. Na atividade 6, vocês vão reescrever as frases, substituindo as palavras em destaque, que são os sujeitos de cada frase, por pronomes. Então, na letra A, nós temos. O avô chegou alegre para visitar o neto. Eu não poderia substituir o termo o avô, os termos o avô, por ela, porque não concorda. Então, eu preciso utilizar um pronome masculino. O avô, já que está também no masculino e no singular, porque é um único elemento, o avô, eu também preciso utilizar um pronome no singular. Então, eu teria. Ele chegou alegre para visitar o neto, tá? Tá super tranquila essa também. Aí, na número 7, diz que os pronomes pessoais e os verbos não estão concordando nas frases abaixo. E, então, eu peço que vocês reescrevam essas frases, fazendo a correção. Tem uma dica. Aí, vocês precisam flexionar o verbo para que ele concorde com o pronome. Tá? Então, o verbo é o erro de cada frase. Então, vocês precisam identificar qual é o verbo, por que ele está errado, como que eu vou concordar ele com o pronome. Por exemplo, na letra A, nós faz muitas atividades durante o dia. Observem que o pronome nós está no plural. É a primeira pessoa do plural. Então, o verbo, ele também precisa estar no plural. Porém, o verbo dessa frase é faz. É a ação dessa frase. Está no singular. Nós faz muitas atividades durante o dia. Ele não concorda. O pronome não e o verbo não estão concordando. Então, eu preciso flexionar o verbo. Como que vocês flexionariam o verbo? Entendam o tempo da frase. Qual é o número do verbo? Ele precisa estar no singular, no plural? Essa frase em especial na letra A ficaria da seguinte forma. Nós fazemos muitas atividades durante o dia. Tá bom? E aí, vocês vão flexionando cada verbo. De acordo com o contexto de cada frase. Com o pronome de cada uma delas também. Por hoje é só, crianças. Qualquer dúvida, estou à disposição no período da manhã para ajudar.